A prefeitura de Andradina descobriu uma tentativa de fraude durante o processo licitatório para a pavimentação de algumas ruas da cidade. Uma empresa fantasma tentou participar dessa licitação. E olha, casos de fraudes como essa são bem comuns aqui no interior paulista, viu? Bairro Casa Verde, Zona Norte de São Paulo. Neste endereço que vemos agora pelo Street View, deveria estar sediada a terraplanagem e pavimentação Eireli, uma das empresas concorrentes na licitação do serviço asfáltico em Andradina, no noroeste paulista. Mas, segundo uma comissão da prefeitura, após vistoria ao local, foi constatado que se trata de uma empresa fantasma. O endereço constante da empresa, de escritório, maquinário, esse tipo de máquinas para execução até do serviço de pavimentação, não era o local que correspondia, não havia no local correspondente a esse tipo de objeto. Então, o município verificou, diligenciou ali nos arredores, com outros comércios que tinham ali, para saber a real situação daquele endereço e foi apontado que nunca houve nenhuma movimentação em relação a esse tipo de trabalho ou empresa. O interesse da empresa era nos mais de 280 mil reais de recursos fornecidos pelo Ministério das Cidades do Governo Federal para o asfaltamento em Andradina. Houve contato, não houve nenhuma manifestação por parte da empresa até o momento também. E o município está aguardando no prazo para recurso da decisão de inabilitação da empresa no processo. A situação encontrada pela Prefeitura de Andradina não é algo tão raro. Constantemente, o Tribunal de Contas do Estado se depara com tentativas de fraudes em licitações, tanto por parte das empresas interessadas quanto dos próprios órgãos públicos. São exemplos que ocorreram nas empreiteiras que foram delatadas pela Operação Lava Jato. Infelizmente, não é prática exclusiva, isso ocorre já há muitos anos e infelizmente em muitos órgãos públicos. Entre as fraudes mais comuns estão o superfaturamento, que é a cobrança de preços superiores ao de mercado, o direcionamento de licitação quando o contratante exige características e qualificações técnicas muito específicas e o acordo prévio, que pode ser feito entre o órgão público e as empresas, ou até mesmo entre as próprias concorrentes. Para combater irregularidades em licitações no interior paulista, o TCE realiza ações com frequência. Apesar disso, os municípios precisam se prevenir. Previamente, conhecer os detalhes do que está sendo adquirido, saber antecipadamente dos possíveis fornecedores, conhecimento dos fornecedores e essencialmente dos preços que são praticados. Porque se determinada empresa apresentar um preço superior ao que é praticado no mercado, é dever da administração desclassificar essa empresa segundo a lei 866. Pois é, e nós tentamos contato com algum responsável pela empresa de terraplanagem e pavimentação Eireli, mas ninguém foi encontrado.